O Ministério do Esporte divulgou a lista com os nomes de quem vai receber recursos do Bolsa Atleta. São 6 mil esportistas que fazem parte dos programas Olímpico e Paralímpico brasileiros. Os investimentos serão de 80 milhões de reais neste ano. Outras informações no site do Ministério do Esporte, que aparece aí na sua tela.